Música Dagoberto convive há mais de 20 anos com ruídos no ouvido Ele não para, é um zumbido que pega no teu ouvido e fica o tempo todo, as 24 horas por dia Até hoje não encontrei nenhum tratamento que minimizasse ou curasse esse zumbido Trata-se de um distúrbio comum a pelo menos 20% da população mundial, segundo pesquisas O som que se ouve varia de pessoa para pessoa, que tem em comum a doença chamada tínitus Popularmente conhecida no Brasil como zumbido no ouvido Dagoberto é um dos pacientes que participam de uma pesquisa desenvolvida pelo aluno iraniano Iman E que teve início no Irã Na USP de São Carlos, ele dá sequência a esse trabalho que ganhou força durante o doutorado Orientado pelo professor do ICMC e pesquisador do CMI, Alexandre Delben Duas publicações já tiveram destaque em revistas internacionais Segundo o aluno, o objetivo da pesquisa é usado e caminha para construir um modelo do funcionamento do cérebro De uma pessoa que tem o problema do zumbido Com o intuito de auxiliar os profissionais da área na busca pelo tratamento O que é a ideia de esta situação é ir a partir do cérebro Informação durante e depois e depois da intervenção que vamos fazer ou pesquisar Para saber o que vai acontecer no cérebro Acorda ao cérebro da intervenção E aí, no outro lado, a complexidade do cérebro Com a abordagem do cérebro do paciente Para a avaliação cognitiva, nós temos algumas perguntas no momento E nós estamos desenvolvendo algumas aplicações multimídia Para a realidade virtual e também 3D game Para a reabilitação cognitiva Basicamente nos parâmetros cognitivos que estamos extraindo durante nossos trials clínicos O principal valor desta pesquisa está também nas parcerias já consolidadas Uma equipe multidisciplinar trabalha junto com os pesquisadores aqui da USP de São Carlos Dividindo experiências e somando resultados Para investigar os fatores que provocam este problema Que ainda é considerado um grande desafio Até mesmo para os especialistas Então, desde o médico, ao cientista da computação, ao matemático, estatístico E outros especialistas Na busca por um entendimento melhor de como funciona a doença Para poder fazer um melhor tratamento, melhores soluções Então, é um grande desafio para várias áreas da ciência E aí o CMI, que tem a matemática e também estatística Aplicada à indústria, ou seja, é aplicado É um meio natural para a gente desenvolver isso Porque, do ponto de vista computacional e estatístico É muito forte, é muito importante para fazer modelagem Modelos matemáticos e computadores para entender isso Além da USP São Carlos, estão envolvidos diretamente na pesquisa O Instituto de Estudos de Ciência Cognitiva do Irã Uma empresa americana que produz aparelhos auditivos A Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP E a Universidade Federal do ABC O Instituto Gant Sanches, referência no diagnóstico e tratamento do zumbido no ouvido É outro importante parceiro Aliado à análise clínica já feita pelo Instituto Os pacientes que participam da pesquisa também passam por avaliações E medições feitas com os equipamentos do CMAI Financiados pela FAPESP Os dois diagnósticos já contribuem com melhorias na proposta de terapia Se a gente parar para ler a literatura, pouquíssimas pessoas acreditam na cura Só que como a pesquisa é extremamente rígida, extremamente com padrões pouco flexíveis Normalmente os projetos de tratamento que são mais realizados, mais realçados São os ensaios clínicos randomizados E na verdade se testa uma coisa de cada vez E a gente resolveu ousadamente fazer o contrário Ir atrás de pessoas que já se curaram E ver o que elas tinham para contar para nós, clínicos e pesquisadores E acredite se quiser, a cura que aconteceu com eles Pelo menos as que nós pudemos testemunhar São de combinação de fatores de tratamento juntos Então por causa disso a gente acha que a parte clínica e a parte científica Tem que interagir de uma maneira melhor Para que de fato a gente possa chegar na cura de zumbido Eu acredito Eu acredito